Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Citizen Farlands aqui no canal do Aki, é mais pra ter vocês comigo, e galera, bora pra jogatina que eu quero mostrar esse jogo aqui pra vocês, olha só. Antes, galera, da gente começar, eu vou pedir aquele like, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, e se você gostar do meu conteúdo, assim, comenta com seu amigo, hein, compartilha o canal pra esses caras, faz meu conteúdo chegar nesses caras, que com certeza, se seu amigo também curtir, ele vai te agradecer, e eu também vou te agradecer que você tá fazendo o canal crescer, tá bom? Tamo junto, galera, é o seguinte, Citizen Farlands é um joguinho de construção de cidades, só que ele tem alguns objetivos, ele lembra um pouquinho uma espécie de alguns joguinhos de celular que eu já vi, só que ele não é pra celular, galera, ele é um jogo pra PC mesmo, foi feito em Unity, é um jogo indie, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem se interessar, tá bom? Tem o modo easy, o modo hard e o impossível, né, então aparentemente as coisas são complicadas aqui, vamos jogar no modo easy aqui, eu quero mostrar o capítulo 2 aqui pra vocês, só pra vocês entenderem Além disso, você tem chickens aqui, que você pode utilizar pra pular a frase caso esteja muito difícil, se não, você simplesmente pode pular pra dentro da frase e cumprir ela, tá bom? Ah, eu completei algumas coisas aqui já, o jogo tem me agradado bastante, achei bem interessante o jeito que a galera produziu aqui, o que que ele tá falando? O Orchard vai com um negócio constante, se você colocar árvores ao redor dele, que ele vai começar a fazer harvest fruit, ok? Ele tá falando sobre o pomar aqui, né, legal. Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa capital, tá? E geralmente, galera, toda construção que você coloca, você destrói alguma coisa, tá vendo? Você destrói alguma coisa, então, no geral, você quer colocar as construções de uma maneira que você não destruiu muita coisa Vamos colocar aqui embaixo, acho que tá tranquilo, beleza, então a gente já gastou um pouco de grana, grana a gente ganha com cidadãos, enfim, vocês já vão ver aqui como é que funciona Vamos pegar aqui um woodcutter, que nós vamos precisar, vamos botar esse woodcutter, ele faz 10, né, interessante, aqui também ele faz 10 Acho que não dá pra fazer mais que 10, não, vai ser impossível É maravilhoso se pegasse tudo aqui, né, pegou, ok, vamos fazer 12, só que eu destruí dois, não, eu destruí só um e eu faço 12, beleza, é isso que eu quero Let's go, perfeito, ok, vamos fazer o máximo de madeira ali com isso, né, vamos botar aqui também Vamos botar uma casinha por enquanto Na galera trabalhando aqui pra eles trabalharem no woodcutter Repara que cada clique que eu dou, galera, passa um turno aqui, eu tenho 60 turnos pra eu passar essa missão Minha missão é ter 75 de dinheiro, 75 de frutas e 15 pessoas morando aqui, tá bom? Legal, então vamos com pedra também, simplesmente porque sim Deixa eu ver onde a gente poderia colocar isso aqui Vou tentar destruir o mínimo de recurso possível, né, aqui por exemplo, ó Cara, aqui também é um ótimo lugar pra pegar comida, né, vai ter outro lugar ali pra pegar comida também Tem alguns outros lugares pra pegar comida, ok? Ah, e nós vamos aqui também pegar um pouquinho de comida aqui, no caso, o Hyrule City Hut Ah, experimenta com o Build Panel, tá, daqui a pouco a gente faz isso Ah, e vamos pegar o Orchard, o que que é isso? Orchard e Fruit Trees, ok Então vamos pegar um Orchard aqui e vamos ver como é que o Fruit Tree funciona, pessoal Deixa eu colocar aqui, tô curioso E vamos botar aqui os pomares ao redor Não sei como é que funciona, tá? A gente tá descobrindo isso aqui agora Ah, eu já entendi Vamos construir um aqui Outro aqui Aqui eu não consigo colocar, por quê? Falta madeira, é isso? Acho que é isso, pessoal Vamos colocar mais casinhas aqui pra galera trabalhar Dois Três Quatro, né Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Por que você ficou sem ninguém aqui? Bota real Onze Doze Treze Quatorze Quinze Beleza, você também acabou com a madeira aqui Uau Ah, eu tenho uns cinquenta de madeira aqui E tenho quarenta e duas e quarenta e duas coisas Ah, então a madeira realmente acaba Interessante isso, eu não sabia, tá? Botar mais um Orchard aqui Se possível Provei pra nove Provei nove de comida Doze Não consigo colocar mais nada Porque eu acho que falta madeira Botar uma madeireira agora, galera Aqui Onde? Aqui mesmo Vou pegar aquilo ali Pegou? Pegou, né? Perfeito Pega aí Eu não sabia que destruir as árvores Você tem um máximo de madeira aqui Que você consegue pegar, tá vendo, galera? Interessantíssimo saber disso A gente tá perdendo carne, né? Não tem carne o suficiente pra galera Passou tudo que poderia Vamos pegar aqui então Vamos construir aqui Hunter's hut aqui Será que eu consigo pegar aquilo ali em cima? Aparentemente não Aparentemente não mesmo Pena Vou colocar esse cara aqui então Consegui destruir isso aqui? Na real consigo Tá bom Consigo destruir isso aqui também Também consigo, ok? Maravilhoso Assim eu economizo os trabalhadores Vamos colocar aqui agora, galera Olha só Vamos pegar aqui o O cara pra pegar mais Carne aqui Legal E nós somos Um pouco mais De Orchard, né? Hello there O que eu não consigo construir aqui? Tá no limite, é isso? Exatamente isso Tá Então Vamos construir esse negócio aqui, né? Galera Vamos lá Vamos construir mais um desse Pode ser Ele não consegue pegar Ele não consegue sobrepor ali Interessante Deixa eu colocar esse cara Aqui assim E daí nós vamos fazer aqui Não tem problema De destruir não Um Dois Três Quatro Ok Então terminamos o nível Vamos pra próxima coisa E o jogo Ele é basicamente isso, galera Então você tem que cumprir as missões Você tem que posicionar os negócios Eu ainda não peguei todas as construções Então eu não sei como que tudo funciona Mas a ideia é simplesmente posicionar De uma maneira que você não vá Destruir as coisas, né? Vamos lá Vamos colocar a capital aqui Agora eu tenho uma água pra pegar Tá vendo, galera? Vamos pegar madeira Madeira sempre é útil Vai me dar dois por turno Mas já que eu descobri que a gente destrói Eu acho que dois por turno Pra mim Eu fico feliz já Vamos colocar aqui Sem destruir nada Aqui, pronto Aqui Sem destruir nada Beleza Vamos colocar uma galera aqui Morando aqui Perfeito Vamos pegar um pouco de comida Eu tenho agora Wheatfield e Wheat Farm também Uh, inclusive eu preciso ir atrás disso Legal Tá, então vamos pegar a pedra Que a gente vai precisar Ver ali que a gente vai precisar De um monte de pedra A gente não consegue construir aqui Basicamente eu não consigo pegar aquilo ali Sem destruir alguma coisa É isso É exatamente isso Que pena Ok, então Let's go Vamos destruir aí Fazer o que? Outra coisa que nós poderíamos fazer É começar a pegar água Ah Interessante Dá pra ver a quantidade de recurso Tá Aparentemente eu não posso construir água Em qualquer lugar Deixa eu colocar mais Trabalhadores aqui Um vez Como que eu Como que eu girei esse cara? Ele não Ah Você pode girar a construção galera Nossa Escondou tudo agora Não sabia disso É no E Que Tá Interessante Preciso de mais pedra Preciso de mais pedra Tá Eu vou Construir aqui mais 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 casas Então Na real Eu preciso de De água Falta pedra Vou pegar água Tá Talvez então Eu deveria estar focando Em pegar um pouco mais de pedra Esse cara Vou destruir pouco recurso Vou pegar um monte de pedra E realmente está faltando Então acho que está ok A gente está perdendo um pouquinho de carne Eu preciso começar a pegar carne daqui a pouco Eu não tenho muita carne nessa vila Porque eu destruí somente essa E pego 10 de carne Acho que está ok Perfeito Vamos começar a pegar água Agora eu posso colocar em qualquer lugar basicamente Botão direito E requer um trabalhador Pode ser colocado em qualquer lugar E dar água passivamente Ok Let's go Eu vou precisar de água Bota aí Tranquilo Está todo mundo trabalhando Legal Então vamos aqui Simplesmente passar o turno agora Eu preciso de madeira Vamos tentar pegar um pouco mais de madeira Só que para pegar madeira Eu preciso de madeira Eu não tenho madeira Passa o turno aí de novo Beleza Vamos tentar pegar madeira aqui galera Beleza Bem aqui ó Consegui pegar muito bem madeira aqui Já faltou pessoas para trabalhar A gente coloca mais Quanto que eu gasto para fazer isso aqui? 10 de madeira Não consigo Não tenho Esperamos um pouco Beleza A madeira lá embaixo está quase toda Cortada né Beleza Vamos pegar mais um trabalhador aqui ó Perfeito E agora a gente vai começar a trabalhar No wheat grain Certo? É 15 e 15 Eu tenho um monte de coisa ali agora No caso do wheat grain Eu vou colocar ele aqui assim Acho que aqui assim A gente vai destruir poucos recursos Eu espero Ok? Isso aqui eu vou gastar 10 madeira Só que aparentemente Eu vou precisar de pessoas Esse cara aqui Essa construção aqui Eu posso só Destruir ela Beleza Em teoria esse cara Deveria vir para cá Só que eu preciso de dois trabalhadores ali Oh crap Vou girar isso aqui um pouquinho Não posso ainda colocar Agora eu posso Bota aí Ainda falta uma casinha Bota aí Perfeito E agora eu posso de fato Construir O wheat field Colocar aqui O que eu gasto? É pedra e madeira Tá ok Vamos lá Bota esse cara aqui 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 Acho que eu tenho uma limitação Da distância aqui Tá vendo Aqui eu posso girar E colocar ele aqui Agora eu posso girar E colocar ele aqui Na verdade Passar o turno Quando tem madeira suficiente Essa construção aqui A gente pode Destruir ela Perfeito Eu poderia colocar Uma construção De pegar madeira Aqui assim Tá ótimo Essa construção aqui Eu posso destruir ela Construção aqui Eu posso destruir ela também Peguei toda pedra Que eu podia Então tá ok Vamos ver se a gente consegue Pegar um pouquinho mais De trigo aqui galera Bota esse cara Aqui assim também E daí a gente bota Esse cara aqui assim Vamos lá Mais um aqui E cabe mais um aqui Pronto Terminamos o nível E foi feito Né galera Galera É isso tá Isso aqui é Citizen Firelands Eu espero que vocês tenham gostado O link tá aqui na descrição Pra quem se interessar Eu vou encerrar esse episódio aqui Se você gostou Deixa aquele like E deixa nos comentários Fizinho com mais episódios Que eu posso trazer Mais conteúdo aqui pra gente Tá bom Abraço do Aka E até a próxima Tchau tchau